Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Meia e o Crucifixo. HISTÓRIAS ASSOMBRADAS A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela, mas que ela presenciou. E é mais um daqueles relatos que vai para o hall de coisas, de coisas que somem, desaparecem sem explicação e aparecem em lugares inusitados. Bom, isso aconteceu faz alguns anos e ela conta que a mãe dela foi tomar banho, e dentro do banheiro tirou a roupa, né, para tomar banho, deixou lá no chão, dentro do banheiro, com a porta trancada, tá? Aí após sair do banho, né, com a toalha enrolada no corpo, ela juntou toda aquela roupa que ela tirou para colocar dentro do cesto de roupa suja, que é embutido no gabinete do armário do banheiro. Nesse dia ela usava uma calça de moletom, uma camiseta e meias. Só que na hora dela recolher a roupa para colocar no cesto de roupa suja, ela catou a camiseta, a calça de moletom e um pé de meia. E não achava o outro de jeito nenhum, procurou, procurou, procurou nada, e saiu do banheiro, chamou pela filha dela, a moça que nos conta esse relato, e contou que não encontrava o outro pé da meia. E aí ela foi lá, a filha dela, né, a moça que nos conta o relato, foi lá e também procurou, olhou junto com ela, olhou inclusive dentro da calça, das pernas da calça, porque as vezes a gente tira a calça e a meia fica para dentro, né. Procurou, sabe, não estava em lugar nenhum, olharam de novo no cesto de roupa suja, olharam no quarto, olharam em todo lugar e não estava em lugar nenhum aquela meia. Diz que a mãe dela até perguntou para ela, se ela não entrou no banheiro para fazer alguma brincadeira, sei lá, e ela disse que não, que ela não entrou, até porque ela nem podia entrar, né, porque o banheiro estava trancado pelo lado de dentro, então nem ela, nem ninguém poderia entrar no banheiro. Sei que as duas ficaram intrigadas com o sumiço daquela meia, mas como não encontraram em lugar nenhum, a única coisa era deixar para lá, esquecer do assunto em boa. Quando uns 20 dias depois disso, a mãe dela se lembrou de um crucifixo que ela tinha, que ficava pendurado na parede atrás da cama, e ele estava guardado em cima do guarda-roupa fazia muito tempo, esquecido lá. E aí ela pediu para a filha dela pegar esse crucifixo para ela, então a moça que nos conta esse relato foi lá, porque o guarda-roupa era alto, então ela subiu numa cadeira, e mesmo assim ela tinha que ficar tateando lá em cima, para ver se achava o crucifixo. E qual não foi sua surpresa? E para a surpresa da mãe dela também, né, que estava ali em pé do lado, segurando a cadeira para ela não cair, tateando lá, buscando o crucifixo. Como não foi a surpresa quando ali ela pegou a meia, uma meia que estava em cima do crucifixo. Aquele pé de meia perdido no banheiro, estava lá em cima, toda empoeirada. Ela pegou a meia e entregou para a mãe dela, falou, ó, está aqui a sua meia, aquela que sumiu dentro do banheiro trancado aquele dia. A mãe dela ficou perplexa, e ela também, né? E ela conta que a meia não estava jogada em cima do guarda-roupa, a meia estava colocada exatamente em cima do crucifixo, e muito empoeirada, como se fizesse meses que ela estivesse lá em cima. E a mãe dela limpou o crucifixo e colocou de volta na parede, e ela acha que esse sumiço da meia foi meio que para lembrar, lembrá-la do crucifixo, que estava lá abandonado em cima do guarda-roupa. Agora fala, como que uma meia some de um banheiro, que está trancado e reaparece em cima do guarda-roupa? Ela conta que viu também o relato da coruja, que sumiu no quarto da menina, e reapareceu embaixo da cama, também muito empoeirada, depois de alguns dias. O que é essa poeira? Por que esses objetos somem e reaparecem? Qual a mensagem que isso quer passar? Será que foi o crucifixo reclamando que foi esquecido? Ou a meia foi para outra dimensão e depois voltou, toda empoeirada? Bom, acho que nunca saberemos. Então, esses sumiços já aconteceu aqui também, como eu já disse, com uma mamadeira do Vitório, sumiu, ficou mais de uma semana sumida, não sabia mais onde procurar, e de repente apareceu embaixo do berço, toda empoeirada. É... Não, assim, não estava toda empoeirada, estava ali, suja, por quê? Mas aí eu falei, é, ficou mais de uma semana, acredito, mas não ficou embaixo. Porque se... Eu olhei em todo lugar, olhei, 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 e se ela estivesse ali, porque a hora que eu achei, eu só dei uma baixadinha para procurar a tampa de um perfume, e estava ali bem perto até, embaixo do berço. Agora, quem colocou ali, por que foi parar para lá? Porque eu peguei ela do meu quarto, para mim ela sumiu do meu quarto. E foi parar... Bom, enfim, tem alguma história parecida com essa? Principalmente de alguma coisa que aparece, depois de alguns dias, muito empoeirada, tem alguma coisa a ver essa poeira? É... Some no lugar, e aparece num lugar bem inusitado, como em cima do guarda-roupa, some dentro de um banheiro trancado, e aparece em cima do guarda-roupa. Uma vez, uma borracha minha, quando eu estava fazendo a tarefa, devia estar na primeira, segunda série, ela sumiu de cima da mesa que eu estava usando, e ele apareceu dentro da geladeira. Enfim, se tem um relato parecido, manda para a gente. Se gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês, e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho